Meus amigos, meus amigos, meus amigos, durante o Future Stars tivemos aí o vazamento dos melhores SBCs do FIFA 22, então guarde já suas forragens, não faça nenhum SBC e fica comigo para você entender. Opa, eu sou o Regis, seja bem-vindo ao canal Colai Games, onde nós temos vídeos todos os dias, ao meio-dia às 18 horas, falando tudo que você precisa saber sobre o FIFA 22. Então, bora! Bom, meus queridos, vocês sabem que eu acompanho bastante leakers aí no Twitter e todo mundo também acompanha, vocês sabem que esses caras vazam SBCs, DMS, PECs, eventos, enfim, e não foi diferente, né? A gente acompanha aqui o Foot Sheriff, que eu já falei para vocês que para mim é o melhor e rapaziada, ontem, tá? Ele fez alguns vazamentos, mas antes de eu falar do principal, eu quero falar do principal. Quem é o principal vazamento, rapaziada, é o Neymar, mano, vocês têm noção, velho? Esta semana, segundo o Foot Sheriff, o Neymar vai estar disponível como SBC Flashback, tá? E vocês olhando por esta carta, vocês já percebem que é a carta daquela época dele do Santos, né? Uma das melhores fases da carreira do Neymar, quando ganharam a Libertadores, né? Quando foram ali para o Mundial enfrentar o Barcelona e logo depois ele foi para o Barcelona. Então, é uma das melhores fases da carreira dele. É a melhor carta? Óbvio que não, né? Não tem as stats tão boas, nem vai ter, né? Quanto as cartas normais dele, mas vamos pegar um exemplo do Benzema. A carta Flashback do Benzema é melhor do que qualquer carta especial dele. É impressionante. A carta Flashback do Benzema é melhor do que qualquer carta especial dele, tá? E eu acredito que esse Neymar, ele vai vir um pouco diferente do que foi, por exemplo, aquele CR7. Por que que eu tô falando isso? Porque essas cartas vêm mais baratas, mas esse Neymar, desde a época do Santos, ele já tinha 5 de findos e 5 de pé ruim. Ele sempre bateu bem com as duas pernas, então vai ser uma carta completa. Porém, eu acho que é uma carta mais rápida, mais ágil dele. Não sei quanto vai vir de fôlego, se eles vão colocar um pouquinho a mais ou a menos da carta atual, porque nessa época eu acredito que ele era muito, muito mais rápido, tá? Muito, muito mais rápido mesmo. E se quiser fazer o SBC do Neymar pra te ajudar, recomenda aí o Seven By. Acesse o link na descrição, utilize o cupom COLAI e se quiser vai na aba de comunidade e compra aqui no nosso Brasilzão véio de guerra, Gustacoins, hein? É só clicar e mandar mensagem no WhatsApp. Então, meus queridos, essa carta aqui é um absurdo. É um absurdo. Vamos ver aí, né? Eu acredito que esse SBC, obviamente, vai ser mais caro do que o do Benzema, mas olha, vou falar pra vocês, é uma carta excelente, tá? Então, guardem suas forragens aí. Não façam SBCs à toa agora, não. E além disso, rapaziada, algumas pessoas estão falando sobre esse showdown SBC. Por que, né, rapaziada? Essa semana nós teremos aí o confronto entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid pela Liga dos Campeões. E geralmente nessas competições, né, obviamente com grande foco na Champions League, os jogadores ali dos times acabam indo pra SBCs showdown. Imagina se a EA escolhe o Kimpembe e o Mendy, rapaziada. Em duas cartinhas excelentes e quem ganhar vai ganhar o upgrade. Pode ser que não venha essa semana, pode ser que venha na próxima, mas mesmo assim estamos falando de uma carta absurda de ambos os jogadores, né? O Mendy teve pra ter uma carta informe, não teve. O Mendy, nós tivemos informações aí que ele seria o escolhido pra estar naquele, no evento Signature Signings, né? Só que em última hora ele foi substituído pelo Renato Lanches, né? Mas quem estaria ali era o Ferlan Mendy do Real Madrid. Então é bem possível que esses dois jogadores venham em formato de SBC, obviamente os olhos da cara, porque a galera gosta, são cartas bugadas. E aí você tem a opção de escolher um dos dois e aquele que ganhar, aquele que passar, vai ganhar um upgrade, né? Ou dependendo de como é que for os jogos, né? Se tiverem dois empates e for decisão nos pênaltis, os dois podem ganhar um pontinho aí. Mas é excelente, né? Uma carta muito boa do Kimpembe, do Mendy e eu acho que seriam cartas muito, muito utilizáveis aí nos nossos times. E aí, o que você acha? Será que vem? Coloca aí no campo de comentários, hein? Não esquece. E além disso, rapaziada, no dia de ontem nós tivemos aqui esse jogador aqui, ó. Tanganga, lateral esquerdo, que tá aparecendo aí no FIFA, como essa carta aqui de conceito. Será que tá vindo Tanganga aí, rapaziada? Será que tamo com uma cartinha nova aí? Eu particularmente acredito que pode ser alguma carta aí do evento Future Stars, alguma coisinha que vai chegar, né? Mas aí você tem ele de lateral esquerdo e você tem ele ele de lateral direito. Vamos esperar, vamos aguardar, mas seria bem interessante esse tipo de cartinha, né? Do Tanganga. Porém, eu acho que nós temos que esperar, não tem como, né? Não dá pra gente falar nada, cravar nada, mas pode ser que tenha mais uma cartinha aí chegando pra nós aí no Future Stars, beleza, meus queridos? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Gostou? Deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esquece nunca de me acompanhar nas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? Muito obrigado, então, pela sua companhia. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau!